Então sabe aqueles dias que tudo parece difícil? Isso nunca foi por fotografias, isso não é do meu feitinho Então acorda e mete marcha, sem espaço pra fraquejar E já que os husky aqui tem raça, então eu nem preciso falar Tá ligado? No jovanelho, cabuloso discípulo do pet Música quieta, quadro na pele, cara feio, o foco não perde Vai mete marcha, engrenado, treino é duro, não é disposição De músico e fitness tá ligado, aqui nós destrói na construção O maluco é embaçado, respira disciplinar, irmão É sistemático, regrado, é rotina de campeão Se privar de várias fitas em prol das metas traçadas Cozinha as próprias marmita, pai de família, modo esparta Seu corpo, sua fortaleza, pra segurança dos que ama Não pura estética, beleza, blindadão, quem é que trama? Fica difícil, negrinho, contra a postura, não há argumento Aí fala a dor, fala sozinho, então fala com o vento Aqui esses não roubam atenção e dá licença, que nós quer peso Todo dia é dia de preparação e vencer, não nos deixar surpreensos A receita sempre foi falar pouco e fazer muito mais que fala Vários vão te chamar de louco, mas são esses que logo a boca calam Fala demais, irmão, então dá um ar e sai da frente que eu sou bolada Fala demais, irmão, então dá um ar e sai da frente que eu sou bolada